Sejam bem-vindos ao último episódio de Desafio do Sindicato dos Escritores, narrado por mim. Eu sou o João, e hoje teremos uma história, ou algumas histórias, que esperamos que causem medo e raiva em alguns, ou pelo menos consigam emular esses sentimentos. Comigo eu tenho o Mr. Tots. Olá. E o Mr. Otávios. Olá. E o desafio de hoje era, escreva uma história em que o personagem principal passa por um momento de muita raiva ou muito medo, e ponta os bônus para descrever com detalhes o sentimento e ou a reação do personagem. É isso aí, né? Engraçado que ninguém citou Cidadão de Bem nem nada nesse episódio aqui. Sendo que era uma saída fácil para raiva ou medo, né? Quisemos dar um detox, né, cara? É, um detox. É, isso aí. Aqui também declarando que o João nunca mais vai propor nenhum desafio, né, pela abertura. Não, desse ano, porra. É que você esqueceu, eu acho que você esqueceu de falar desse ano. Não, agora, aqui fica errado, então. Meu último desafio desse ano. Desse ano que estamos gravando Nosso Senhor 2021 aqui. Exato. Ai, ai. Mas então vamos lá, João, que está sentindo um pouco sozinho hoje? Não, hoje estou de boa. Hoje é um domingo auspicioso. 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 Os trocadilhos cada vez mais elaborados. Tem que aprender alguma coisa, né, cara? Com o manual aqui. Sozinho. Estava quente, porém eu já podia sentir a brisa gelada que vinha com a noite. O céu já escurecia e as nuvens negras se dissipavam, dando pouco a pouco espaço para o brilho lunar. A cidade estava calma, apesar do movimento. Algumas crianças andavam por aí, carregando pequenas sacolas que denunciavam peso. A maioria andava em bandos e estavam fantasiados de acordo para a ocasião. Era dia das bruxas, afinal. Eu andava por uma calçada quase reclusa, mão contra o peito e sentindo meus batimentos se apressarem. Não havia muito tempo. Um suor frio se formava em minha testa, logo se espalhando por quase todo o corpo. Eu estava quase chegando próximo a um beco, quando fui pego de surpresa por um pequeno grupo que me seguia. Gostosuras ou travessuras? Disseram quase em uníssono. Os pequenos me fitavam por trás das máscaras. Eu não tinha essa vantagem. Percebi como quase deram um passo para trás ao me verem. Meus olhos arregalados e quase vermelhos. Minha respiração arfante e o rosto encharcado. O senhor está bem? Perguntou um deles. Sim, vocês só me assustaram. Só isso. Não sei se os convenci, mas aparentemente foi suficiente. Eles levantavam as mãos, abrindo bem as sacolas que carregavam. Não pude ver, mas creio que um sorriso nervoso se formava nos rostos ocultos. Ah, sim. Desculpem, mas não tenho doces. Eles se encolheram em decepção. Deram meia volta e voltaram sem dizer uma só palavra. Meu coração ainda batia forte. E agora eu quase perdi o fôlego. Eu já podia sentir as dores. Meus músculos ardiam e se contorciam. E meu batimento acelerava cada vez mais. Não deveria ter saído de casa hoje. Muito menos perdido a hora. Talvez seja tarde demais. Me esgueirei nas sombras, tentando ficar próximo das paredes conforme caminhava desajeitado. Todos que olhassem poderiam ver o louco que cambaleava pela calçada. Talvez pensassem, com um pouco de sorte, que eu estava interpretando algum personagem, dada a data. As dores aumentavam, mas finalmente consegui entrar no beco. A noite já estava completamente escura e pouco movimento se ouvia da rua próxima. Estavam seguros, por enquanto. Foi então que não pude mais resistir. Vendo somente o brilho das estrelas e da lua, meu corpo começou a se contorcer. Eu crescia e arqueava de dor. E minhas roupas se rasgavam, caindo como trapos no chão, dando margem a uma relva de pelos sobre minha pele. Meus dentes descontavam para fora e minhas unhas cresciam e escureciam ao passo que ficavam mais afiadas. Senti como se todo meu corpo fervesse. Eu estava nu e grande e forte, coberto de pelos, mas capaz de me conter, pelo menos por aquele momento. Eu via das trevas os celebrantes do evento caminharem pelas calçadas. Senti o cheiro de suas sacolas, dos marzipãs com canela, chocolates e marshmallows. Sentia também seus cheiros que exalavam pela pele, do suor jovem excitado pela emoção da noite e pela coleta farta. Os perfumes se misturavam no ar e faziam meu estômago se revirar. Eu não comia via horas. Minha boca salivava e fizeram uma poça no chão sujo do beco. Essa noite eu passaria ali, longe de tudo e todos, desejando que nenhuma alma descuidada entrasse em meu covil. E dali eu espreitaria até o sol raiar, momento em que eles estariam seguros, por mais um dia. Aqui eu tenho uma reclamação que essas crianças aí não cumpriram o que falaram, cara. Como que você vai gostosuras ou travessuras e o cara diz, não tenho doce e você só dá as costas? Como que inconsistência de personagem é essa? Veja bem, eu não sei vocês, mas eu já fui em belos anos dourados, acho que pedi doce em casa e eu nunca fiz nada. Nunca taquei papel higiênico, taquei ovo nem nada. Eu já vi cada uma, cara. Não, não, claro. E o mais engraçado é ser em cidade... Isso aqui é acontecendo, né? É, mas o mais engraçado é ver acontecendo em cidade que... Não tem porquê acontecer isso, já que aqui essa cultura de Halloween não é forte, né? Pois é, mas o pessoal ainda gosta de emular isso aqui. Mas assim, eu acho que pensando, é muito mais fácil você fazer alguma coisa quando você tá fora da casa da pessoa, sei lá, tipo, tacar um ovo, tacar papel higiênico pra dentro da casa através de uma cerca, por exemplo, do que quando você tá na frente da pessoa fazer alguma coisa, né? Então deve ter muito essa questão da intimidação. Até porque eram crianças que eu falei que estavam meio assustadas com a cara, né? Então isso também me pode ter influenciado, né? Com razão, inclusive. Eu me identifico com essas crianças, acho que eu ia ser desses que... Eu nunca fui pedir doce assim, mas eu acho que eu teria medo ou vergonha de fazer uma travessura, de fato. Eu confesso que a hora que eu escrevi a cena das crianças chegando pro cara, eu lembrei muito daquela tua história, Tots, de fantasia. Do calor do verão. Do quê? Calor do verão? É, era uma festa... Era um texto... Como? Do vampirinho, não é? Isso, do vampirinho. Aquela que você e o teu amigo iam numa festa, mas acabaram ficando em casa jogando videogames. Eu me lembrei muito disso. Porque você falou bem da fantasia de vampiro naquela. Sim. E me veio muito na cabeça a hora que eu tava escrevendo das crianças. E de onde surgiu esse lobby showman aí, do nada? A ideia foi... Não veio muito clara a princípio, mas eu pensei... Ah, já que passou o Halloween, eu até aproveitei... Ainda no clima, né? Ainda no clima. Ah, não. Assim, se parar pra pensar, eu fui ali atrás, né, cara? Não faz muito tempo, não. E ainda tá no clima, porque a gente ainda consegue ver coisas no... Em post na internet, isso. Seja no Twitter, Tandor, o que for. Ainda tem muita coisa do Halloween. Então, acho que eu só senti uma inspiração pra fazer um gancho, assim. Uma história um pouco sobrenatural. Que é algo que eu não escrevi, acho que fazia um bom tempo. E eu não sei, acho que só se encaixou, assim. E daí eu pensei, tá, como é que eu posso juntar esse tema quando eu estou escrevendo sobre um lobisomem? O lobisomem também veio na metade... Na metade não, mas assim... Quando eu comecei a história sem ter certeza ainda se seria um lobisomem. Ah, e daí eu pensei, poxa, mas muito medo, muita rabo. Eu posso fazer alguém com medo do lobisomem, mas eu achei que seria muito óbvio. Então, eu decidi meio que dar uma invertida. O medo seria mais nessa história, ele sentindo medo por se transformar em lobisomem, ali no meio de todo mundo, sabe? De o que ele poderia fazer quanto a isso. Mas era o que eu ia perguntar, porque ele tem esse medo e ele vai se esconder num lugar pra ele não machucar ninguém. Isso. Isso, isso. É um lobisomem bem consciente, né? É, e no caso, essa foi uma alteração que eu fiz, porque até pensei... Geralmente, nas lendas, a pessoa acorda depois de se transformar sem memória de nada que aconteceu e tal, né? Mas aqui eu fiz o cara ter um pouquinho mais de controle até pra poder entrar melhor na temática da história, né? Que é ele sentir medo e raiva. Porque se ele tá transformado e não vai se lembrar de nada, o que ele sente é... Não tem como descrever muito bem, né? Já que é como se fosse um personagem meio inconsciente. Se for pensar na pessoa dentro do lobisomem. E tu já tinha essa ideia, mais ou menos, quando você elaborou o prompt? Ou ela foi a primeira ideia que você veio? Ela veio bem depois do prompt. Quando eu comecei no prompt, eu não tinha nenhuma ideia. Mas foi a primeira ideia que você teve logo que parou pra escrever? Ou você lapidou um pouco? Foi a primeira ideia que eu lapidei um pouco, assim. Eu até tinha passado algumas outras coisas na minha cabeça, mas nada que soasse muito interessante pra mim escrever. E daí quando eu percebi, ah, teve o Halloween agora há pouco, então eu podia fazer alguma coisa com algum monstro, né? Alguma coisa super natural, assim. E daí eu quis juntar um... Acabei escolhendo o lobisomem porque pega mais a parte humana do monstro, né? Nesse aspecto. E você pensou em algum final alternativo pra essa história? Ou foi esse mesmo? Eu pensei num final alternativo, que seria ele saindo por aí, atacando o pessoal, quem sabe? Daí eu poderia explorar talvez um pouco da parte tanto do medo dele e da raiva quando ele tá, tipo, atacando. Só que daí eu faria meio que uma inversão. Não sei se juntaria muito bem com a história, porque até então eu tinha descrito ele bem consciente, né? Do que ele tava passando, do que ele tava sentindo. Eu achei que ia pra esse final, sabia? Você achou que seria assim o final? Sim, porque eu achei que as crianças iam sacanear ele. Tipo, iam jogar ovos e tal. Isso foi uma ideia que eu tive. Isso foi uma ideia que passou pela cabeça. Fazer as crianças fazerem alguma coisa e daí puxar pro lado da raiva dele. Daí fazia o bingo dos pontos bônus, né? Na verdade, uma alteração que eu acabei fazendo, eu tinha feito ele ter doces na hora. Ele ter doces. Mas eu falei, tá, mas daí ele vai dar os doces e vai se resolver muito fácil a situação. Então eu quis dar um mini conflito ali. As crianças serem um pouco insatisfeitas. Eu tinha feito ele ter umas balas de banana pra dar pra elas. Eu pensei, poxa, mas eu como criança odiava bala de banana. Ô, louco. E daí eu acabei... Ah, e hoje eu ainda não gosto, tá? Só pra deixar bem claro. Claramente não houve evolução de personagem nesse caso. É assim que você percebe, né? O personagem até regrediu. Mas eu acabei deixando essa interação negativa entre as crianças e o homem. Interessante. Não sei se você tá assim mais alguma pergunta ou comentário. Na parte eu acho que é isso. Eu gostei muito da frase Os pequenos me fitavam por trás das máscaras e eu não tinha essa vantagem. Muito interessante. Duplamente, né? Uma pelo fato dele tá querendo meio que talvez esconder o desespero dele, né? E outro por ele ser também um lobisomem, né? Que de certa forma também é um tipo de de máscara, se for pensar assim, né? Sim, é. Acaba sendo um trocadilho involuntário ali, né? De certa forma. Apesar dele ainda estar na forma humana ali. Mas isso é também quando eu tava lendo logo eu imaginei isso que tem esse esse clichê do que você não chega aí muito fundo nele mas é que é o monstro no dia das bruxas, né? E eu achei que ia pra esse lado dele dele não ser notado. Porque podia tipo, depois que ele é transformado ele podia sair caminhando e continuar normal e as pessoas acharem que é uma uma fantasia, né? E tipo seria o único dia que ele talvez pudesse andar tranquilamente, sabe? Sim. Em vez de se esconder. Eu acho que esse podia ser talvez um final um final interessante que ele poderia andar sem sentir medo. Ah, sim. Certamente. Seria uma 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 interessante na na premissa da história. Só que seguindo a lógica do lobisomem que perde a consciência estaria matando todo mundo basicamente então pra ser mas ele não pra ser desigrado eu quis fazer ele mais consciente justamente pra poder explorar o sentimento do Prompish, né? Que é o medo eu ou a raiva. Foi eu gostei de escrever essa história me surpreendi um pouco como ela ficou acabei gostando dela mais do que eu achei que ia gostar. Bem legal acho que criaturas assim dessa mitologia de monstros hollywoodianos vamos dizer, né? Porque Hollywood meio que tomou conta deles Sim, sim. Ah, Universal principalmente. Eu acho que esse é um dos poucos que você trata deles, né? O Tots tratava mais com vampiros e tal tu tratou acho que de vampiro uma ou duas vezes? Eu lembro que as vezes que eu tratei de vampiro acho que foi até fazendo uma referência às histórias do Tots Eu achei que ia ter referência ao Totsverse porque ele acaba indo pra um beco daí como ainda não tava claro que ele era um lobisomem vai ter alguma coisa com blackout algo assim Sabe o que daí me passou pela cabeça de fazer um cross ali? Mas é que daí eu estaria imediatamente localizando a história em New Enders Mas aí é bom, né? Que aí consegue uma identidade própria dentro desse Não que fosse ruim mas é que como eu imaginei a cena as crianças andando por aí coisa bem Hollywood filme de Halloween eu não via isso acontecendo em New Enders porque pra mim New Enders é como se fosse uma versão mais miniaturizada de Gotham pra mim eu penso em New Enders eu penso sempre em um clima chuvoso tudo com aquele smog tudo meio cinza uma cidade meio morta no sentido de uma cidade fodida e o Enders me passa uma ideia de ser uma cidade muito fodida e muito depressiva só pelos contos que nós vemos não é é mais baseada em Nova Orleans mas é isso então? é isso vamos então ao o conto Tots acho que não tem título né Tots ah não o conto do título é Robson eu ia colocar mas ia ser muito spoiler então não consegui pensar então ao final do conto temos o título o título é sem spoilers é vamos lá então Lucas mirou o corpo deitado no chão a sua frente encolhido sua visão estava embaçada os olhos lacrimejavam e seu rosto ardia em fogo no movimento quase automático deu mais um chute com toda a força o moleque soltou um gemido de dor dessa vez mais fraco e cuspiu sangue eu acho que já deu já disse Marcos engolindo em seco Thiago encarou o Lucas esperando uma manifestação como ela não veio adicionou é melhor vazar mesmo o recado tá dado Lucas deu mais um chute dessa vez não houve gemido mas o estalo de uma costela quebrando ecoou pelo armazém abandonado eu digo quando deu esse FDP vai aprendendo a mexer comigo disse com os dentes cerrados cara foi só um xingamento só um xingamento Lucas deu um passo na direção de Marcos com o peito estufado e o braço direito engatilhado Marcos deu um passo atrás e se desequilibrou a pisar numa garrafa teria caído se Thiago não o segurasse se acalma Lucas ainda ajudando o amigo a se recompor não vai fazer merda Lucas sentiu o coração batendo forte quase querendo sair do peito a batida ecoava pelos braços e pernas como uma onda de choque calma meu caralho se vocês tem medo podem vazar Thiago deu um tapinha nos ombro de Marcos e os dois foram caminhando em direção a saída que dava para o cais Lucas se voltou novamente para o moleque no chão isso surpreendeu ao ver que ele tinha os olhos abertos por que você tem? tem o que rapá? desembucha? eu tô medo Lucas sentiu o calor subir pela cabeça e meteu-lhe outro chute no estômago eu? medo? riu medo de que hein eu assalto a pocinhas o moleque tentou respirar fundo buscando o ar e tossiu de que os outros saibam o que tu és dessa vez o pé foi mais rápido que a cabeça Lucas começou a chutar descontroladamente estômago peito pernas costelas o moleque por vezes girava o corpo oferecendo um novo alvo era só o que conseguia fazer por fim um chute entre a boca e o nariz fez o sangue jorrar e deu fim a saravada ensandecida arfante Lucas se aproximou do moleque e se agachou sentiu uma dor de cabeça forte as têmporas latejavam e só quando abriu a boca pra falar percebeu que pressionava os dentes com tremenda força que eu sou o que hein hein em meio ao sangue e pedaços de dentes quebrados saiu uma palavra cortada cortante bicha sonha nossa minha nossa 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 ah esse ia ser o título então ia bicha é o título só me coloquei antes ué qual que é o problema de uma fila cara eu não entendo uma fila eu por acaso nunca nunca vi os portugueses falarem bicha é mas eles falam no fim das contras esses turistas são portugueses por acaso não não são ah tá eu que achei interessante o jeito do guri que tá apanhando falar né a primeira coisa que eu pensei foi com essa ali ah porque ele conjugou certo é exato mas dá um um drama maior a cena também mas e aí Tots de onde vem esse texto é de moleque que eu chutei uma vez eu queria explorar um pouco mais essa essa relação entre medo e raiva muitas vezes eles se confundem um pouco e eu lembrei de um de um curta-metragem que eu vi uma vez que era um trabalho de TCC e era basicamente um guri que ficava fazendo bullying mais especialmente com um outro menino assim e provocando assim batendo nele e tal e e um dia eles começam a brigar ele ataca o outro e estão os dois tipo sozinhos na rua à noite brigando assim depois eles brigarem esse que sempre atacava o cara acaba beijando ele e surpresa né que é né é um um clichê até de certa forma mas sim foi um pouco isso assim e aqui não fica no fim bem claro se o cara era ou não se foi mais provocação do outro mas foi mais pra esse pra essa dualidade e ali eu gosto que o o guri que tá apanhando perde porque ele tem medo né e não é nem do fato de ser verdade ou não né é a vergonha a negação do personagem tão grande que ele só consegue responder com ódio né com agressividade não tem uma outra resposta e até os amigos dele ao redor dele né falam pro Lucas ouviu já foi longe sabe tipo não tem necessidade já deu o que tinha que dar me lembrou bastante o filme também o as vantagens de ser invisível não sei se algum de vocês já assistiu eu assisti eu assisti inclusive eu fui assistir esse filme todo totalmente despretensioso assim não foi a menor ideia que ele dava com uma não não digo que acabei de primeiro mas assim mas ele foi por caminhos que eu nem imaginava que ele ia ir porque pra mim sempre foi um um título tão meme assim me passava uma vibe meio Amélie Polan a ideia do filme antes de eu assistir só depois que você vê que ele lida com umas coisas bem pesadas que é bem foda esse é aquele The Perks of Being a Wallflower eu nunca vi esse filme eu acho que eu conheço ele é baseado num livro isso o o filme é bem bom e tem um um como que eu posso dizer uma história dentro dele que roda gira em torno de um personagem que é gay tem um relacionamento com outro homem só que quando o pai desse outro garoto descobre ele proíbe o relacionamento dos dois e o garoto começa a agir agressivamente com o que é assumidamente gay na escola ele começa a extravasar agressivamente algo que ele também é sabe e me lembrou bastante essa relação como o Todd falou ela é um pouco clichê é bem comum você ver em obras que tratam de pessoas com crise de identidade e também com dificuldade de se assumirem mas é um clichê real é um clichê real é um clichê mais absurdo que pareça é bem real e eu gostei bastante como tu trabalhou essa como tu mesmo falou essa relação tênue entre o medo e a raiva pro leitor isso fica mais evidente porque o leitor tá tendo a perspectiva do narrador também mas pros personagens ali pros amigos do Lucas eles entendem só que o Lucas tá muito puto quando na verdade essa raiva tem um fundo de medo foi só um xingamento afinal e assim né usar o termo xingamento já conota o que eles pensam sobre isso também né sim é verdade não sei se o João tem mais alguma pergunta ou comentário pensando aqui seria mais de onde veio a ideia na verdade pra tratar desse assunto porque não era algo que eu imaginava claro que se fosse parar pra analisar o o a proposta tá pra pensar em mil e um mil e um como é que se diz temas e assuntos é mil e uma alternativas pra você fazer uma história né com o tema mas eu fiquei curioso que veio assim pra algo tão real assim e foram falando dos três textos foram três textos bem distintos né quando se trata do medo os três trataram do medo em algum três trataram trataram mas os três trataram do medo em algum nível diferente né em algum cenário diferente e o do Tots é o com mais nuance pra isso e também né tratando de uma fase que é mais é mais comum você ver essa nuance do medo pra raiva que é a adolescência né não que seja desprovida na vida adulta tem muitos adultos que são até piores mas é mais fácil você imaginar um adolescente confuso com o que ele tá pensando e sentindo e muitas vezes extravasando esse sentimento de uma forma completamente distorcida sabe sim por assim dizer e o que que tu achou dessa história Tots no fim das contas tu ficou satisfeito tem alguma coisa que você adicionaria mudaria talvez mudaria não consigo pensar agora mas sim não a história tá perfeita gostei assim acho que tá ok dada a proposta mas mas provavelmente assim como é normal eu gosto mais dos diálogos do que das partes descritivas que eu fiz então acho que seria a primeira coisa eu voltei eu voltei as minhas origens nesse conto inclusive voltei muito mais a descrição mas eu acho que tu saiu bem ali na parte de descrição principalmente eu gosto muito aqui no final quando ele vai descer pra ouvir e pra falar com o garoto uma última vez que ele sente uma dor de cabeça ele sente as temporas latejando sabe ele mesmo já tá num nível em que ele já não tem mais controle já perdeu o controle do ódio e do medo dele e de certa forma se fosse adicionar mais uma nuance ele já nem sabe mais por que ele tá fazendo aquilo nessa altura sabe com o ódio tão descabido com o ódio tão descabido assim o cara literalmente quebrou o guri ao meio praticamente eu achei que o guri teria morrido eu achei que o guri teria morrido nariz e a boca eu achei que o Todd ia acabar que também é comum nesse tipo de história e a pessoa ter um medo tão extremo que alguém ou conta ou trata ela de uma certa forma que acaba por cometer um assassinato ali meio que no descontrole essa cena no fim a última descrição falando dos dentes e do sangue depois eu lembrei daquela daquele conto do terça-feira gorda que também termina assim né termina mais ou menos assim acaba com o amante tendo a cara esborrachada na areia só que ele usa uma descrição bem mais metafórica dele como do sangue ele aproveita as vibes carnavaletas é o figo eu não lembro se é o figo que ele usa se despedaçando mas eu gosto como tu fala que a palavra final dele saiu cortada e é uma palavra cortante também né gosto desse jogo de palavras que tu fez no final pra encerrar pra mim a minha parte favorita do texto são as últimas três linhas isso aí é o luz alta do texto certo então vamos ao vamos ao troféu do ser o Tavis é só título com uma com uma palavra monossilábico não silábico não mono 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 só mono então troféu Guilherme era o centro da atenção em meio ao mar de gente que festejava na sede oficial das festas clandestinas o galpão abandonado da cidade para conquistar tal feito Guilherme passou as primeiras horas da festa lançando seu charme contra Jennifer a garota mais velha que segundo sua roda de amigos era completamente inacessível aos réis mortais motivado por uma aposta feita na roda de amigos Guilherme agora parecia exibir um troféu ao andar de mãos dadas com Jennifer enquanto todos o encaravam com olhares de surpresa e inveja para concretizar a aposta Guilherme levou a garota próxima próxima de seus amigos beijando-a como quem não quer nada rindo por dentro pensando na grana que cada um tinha apostado e como iria torrá-la imediatamente em toda cerveja que seu corpo pudesse aguentar caralho não é que ele conseguiu mesmo Zezé exclamou como é que pode né feinho desse jeito e ainda consegue pegar um mulherão João comentou eu acho que ele pagou ela só pode não é possível o Gui ter tanta sorte Dagoberto comentou eu acho que vocês estão é me devendo dinheiro respondeu Guilherme estendendo a mão em forma de concha enquanto cada um de seus amigos depositava relutante o que lhe deviam assim como havia planejado Guilherme consumiu com todo o dinheiro ganho em cerveja e copos de shot o que tornaram o resto de sua noite em um imenso borrão Guilherme no palco com a banda Guilherme e os amigos dançando no meio do bolo de pessoas Guilherme deitado no capô do carro de alguém segurando o vômito e por fim Guilherme sendo carregado pra casa Gui 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 Acorda guri tu tem visita disse uma voz distante quase irreconhecível não fosse pelo tom irritadíssimo que denunciava sua identidade já vai mãe Guilherme se movia lentamente pois sentia que seu quarto girava em câmera lenta com cada movimento a cabeça latejava e ao sentar na cama sentiu que jamais conseguiria se levantar mãe pede pra visita entrar eu tô com uma dor de cabeça ficou acordado até mais tarde é? você não toma jeito mesmo enquanto esperava Guilherme fez o esforço de descender o braço até seu celular a tela brilhava com mais notificações do que seria humanamente possível absorver em sua atual condição 48 mensagens não lidas de sols cuecas 609 mensagens não lidas de festa na sexta você foi marcado em uma foto seu dedo pressionou a última notificação abrindo a rede social que escancarava uma foto muito bem tirada que de imediato revirou o estômago de Guilherme sua pupila dilatou o respirar ofegante parecia bombear seu coração para um infarto e o suor frio que começava a escorrer denunciava seu desespero ele está deitado na cama diz que está com dor de cabeça ouviu a voz de sua mãe abafada ao fundo é eu já sei qual o nome da dor de cabeça dele respondeu uma voz feminina que apertou o peito de Guilherme quando Sandra abriu a porta Guilherme sabia que não teria escapatória balbuciou uma ou duas palavras que denunciavam sua culpa cada vez mais qualquer um que passasse em frente a sua casa ouviria gritos de capagete canalha e sem vergonha e se ouvisse bem atentamente quem sabe até ouvisse uma fraca voz implorando não é isso que você está imaginando Sandrinha me perdoa meu amor eu juro que seguido do som de um tabef tão seco que doiria no rosto do próprio ouvinte curioso ao fim seu ouvinte curioso estendesse a cabeça para encarar a janela da casa de onde vinha toda essa discussão ele conseguiria ver uma bela mulher loira batendo a porta ao sair enquanto um pirralho com os cabelos desgrenhados se ajoelhava aparentemente arrependido mas que na verdade era só uma posição desesperadora que ele encontrava para vomitar o que o ouvinte curioso não veria seria a prova incriminadora que resultou naquela curiosa cena em um celular caído próximo a uma poça de vômito estava aberta a foto de Guilherme em cima do palco beijava uma garota que segurava como se fosse um troféu gancho potido tá agora eu não entendi muito bem me confundi um pouco ali porque você descreve ela como uma mulher e ele como um pirralho não é pelo estado pelo estado é só pelo estado que ele se encontrava deplorável deplorável isso aí pra dar ênfase na merda que ele se afundou ali eu acho interessante que eu percebo uma recorrente temática com alguns contos do Otávio que ele gosta muito de cutucar festas clandestinas não é a primeira festa que acontece merda a gente não chegou a dizer que ela é uma festa clandestina mas que ela ocorre você fala clandestina em algum ponto tá aqui na segunda de vez é de oficial das festas clandestinas mas essa foi 100% essa foi regularizada legalizada temos aqui o segundo conto do dia também num galpão abandonado é um armazém é eu acho que eu li piro ou cais não o bingo do sindicato então vamos à derradeira pergunta de onde veio a inspiração pra essa história Otávio essa história na verdade eu ontem eu misturei várias coisas na verdade ontem eu vi uma thread muito engraçada cara de uma menina de como que ela fez pra descobrir que o namorado dela tava traindo dela e tipo como ela ela combinou com uma menina de dar em cima do namorado dela pra ver até onde que ele ia né e aí tipo já tinha essa essa ideia ali da traição na cabeça mas a outra é um acontecimento é um ocorrido com a minha namorada quando ela foi quando ela foi tirar fotos de um evento e aí nesse evento tipo ela ia tirando foto das pessoas e tinha uma hora que umas meninas puxavam os caras pra tirar foto e os caras saiam correndo saca tipo desapareciam desapareciam desesperados inclusive no ela que teve que postar as fotos desse evento teve pessoas chamando ela pra excluir fotos em que elas apareciam com outras pessoas basicamente e é sempre uma situação muito curiosa né quando quando você pega a pessoa no pulo e aí nisso me veio a ideia de fazer um cara que traiu a namorada e isso ficou exposto em rede social sem o controle dele né é e também enganar enganar um pouco o leitor até chegar na revelação né de que ele tava traindo a namorada no primeiro momento não tem como você ter informação de prontamente saber disso né é porque os guris nem comentam eles só ficam impressionados que ele pegou essa outra essa outra a Jennifer né isso aí mas foi basicamente isso que veio a mente assim pra fazer esse prompt e trabalhar o medo eu ia trabalhar também a raiva mas não não conseguia encaixar porque eu ia fazer o inverso eu ia fazer a história mais parecida com a thread que eu tinha lido o cara indo em um encontro com uma garota e daí nesse encontro ele acaba descobrindo quem armou tudo foi a namorada dele e ele ficar com com raiva né tipo ele ficar no primeiro momento com medo e depois com raiva começar a justificar que ela tava enganando ele e tal quando claramente ele que tava errado mas aí eu quis ir pra uma história mais original criando essa essa cena ali no final de alguém passando ouvindo a gritaria na casa do Guilherme e levando um TABF metafórico um TABF metafórico e literal mas é isso eu gosto dessa descrição dos flashes que ficam que tomam o pó inclusive os flashes levemente errados que é ele sozinho no pau sim que depois ele toca com a guria e vai isso é uma coisa que eu nas poucas poucos porres que eu tomei assim você esquecer as coisas é assustador mesmo é um medo é um medo meio único assim eu acho que quando eu tava em Capinzão eu comentei essa história de uma vez que eu bebi e depois fizeram vídeos no youtube e eu tava fiquei muito bêbado e tinha os vídeos e até um ponto eu lembrava e depois de um ponto eu não lembrava mais então o medo de você assistir o vídeo sem saber o que você vai fazer no vídeo é um medo bem único é muito engraçado que eu passei por algo parecido a gente não chegou a postar o vídeo no youtube no caso mas eu e uns amigos meus tinham ido numa uma casa num sítio no final de semana né a gente tinha uma cara e tipo eu gravei vários vídeos de idiotices que a gente tava fazendo enquanto a gente tava bêbado e aí tipo no outro dia tava naquele estado meio ressaca total né todo mundo tentando juntar as coisas e descobrir e tinha um cara que tava só que tinha perdido a calça em algum momento e tipo a gente tava procurando a calça e eu fui revendo os vídeos e a gente achou o exato momento em que ele tirou a calça foi uma experiência muito engraçada tipo juntando as peças com o que tinha no vídeo pra descobrir onde as coisas foram parar é um medo bem único mesmo aí vemos como a tecnologia estragaria o blackout né cara não cara mas como o Tots falou é um medo bem único de você tipo principalmente se você é uma pessoa que perde total a noção quando bebe de o que foi que eu fiz né o que foi que aconteceu né e as outras pessoas irem te contando é é é aconteceu umas duas vezes na vida eu só perdi a noção uma vez com o Porre mas eu lembro que não aconteceu nada de terrível trancaram o João no banheiro e é isso aí não não eu acordei em casa mas eu lembro que me levaram sabe quando cada um apoia de um lado pra levar pra casa eu voltei pra casa eu sou normalmente a pessoa que carrega a pessoa que não está mais em condições de andar é mas como o João falou também só teve essa vez assim que chegou no ponto de meu Deus o que foi que aconteceu aqui eu era jovem e tolo eu lembro que foi numa virada de ano cara daí né aí já viu né virada de ano eu normalmente não bebo muito não pois é mas foi uma vez que aconteceu isso aí depois de um saindo saiu falando nunca mais eu vou beber na minha vida como toda toda pessoa pós-porre faz né bom eu não tenho mais idade pra beber Deus livre não beber assim pelo menos não Deus me livre já não o lucro como é que é já não vale mais a pena assim né o pígado também não aguenta né bicho parece que você vai morrer no dia seguinte nossa aquela que ressaca foi braba meu Deus do céu lembro que eu fiquei o dia inteiro deitado na cama com o estômago embrulhado meu Deus do céu um amigo tava contando que outro dia que ele teve uma dessas na virada de ano acho que também foi de ter um porre e entrar em coma alcoólico e acordar no hospital inclusive também dava uma história boa porque ele acordou muito assustado porque ele acordou no hospital e ele viu muitas acordou no soro só que ele tava cheio de desenhos infantis no quarto que ele tava então ele tava muito acordou muito confuso e e aí depois ele descobriu que tinham colocado ele na sessão infantil do hospital porque os outros leitos estavam todos cheios mas aí e daí outra coisa engraçada e isso eles estavam tipo acampando e depois quando ele se recuperou ali e foi de volta pro acampamento como ele tinha tomado medicação por causa do coma alcoólico ele não tinha sintoma nenhum de porre enquanto ele chegou lá e todos os amigos dele estavam todos podres morrendo por causa da ressaca e ele tava tranquilo pronto pra outra o próximo desafio vai ser escrever uma história de um porre isso é bom começa a 2022 começa a 2022 com essa já que ano novo as pessoas tão bebendo pelo visto aqui ué champanhe a gente não reclama né eu sou odeio champanhe todo tipo de champanhe todo nossa não sou todo mas não tenho nenhum apreço mas então vamos ao desafio da próxima semana vamos do Mr. Totson ao que vai ser o último desafio do ano do nosso senhor de 2021 o nosso senhor de 2021 é muito bom e vai ser o desafio natalino já que já que já que já tá aí já que já tá aí só que é temático né é o desafio é o seguinte escreva uma história que se passa no natal ou na sua véspera e a data é parte relevante da história não pode girar em torno do tema eleições brasileiras e não pode ser um cenário de fantasia ou outro mundo pontos bônus 1 acabou de morrer alguém famoso ou da família 2 um objeto valioso é roubado na casa da pessoa que organizou a ceia ou 3 alguém decide revelar um segredo para toda a família é muito interessante os pontos bônus são bem interessantes o tema pode não ser eleições brasileiras mas pode ser eleições portuguesas americanas pode ser qualquer outra é que eu só quis fugir desse negócio do todo mundo teve esse natal chato depois das eleições 2018 e talvez todas depois daquele não só isso né fazendo um link a última edição de desafio do ano passado foi para o cidadão de bem vai fazer um ano que a gente escrachou o cidadão de bem nesse podcast e os pontos bônus acho que é porque eu estou assistindo o succession agora então tretas familiares estão muito na cabeça a pronúncia de succession ela é muito engraçada para mim cara sex session sex session é isso aí sessão sugadora de sexo é isso aí vamos lá então para onde pode ser enviado comentários prompts ideias e tudo o que as pessoas quiserem todos podem enviar para osindicatos escritores arroba gmail.com ou podem entrar em contato pelo twitter ou pelo instagram arroba sindicatos escritores ou ainda deixar um comentário no post do nosso blog que é o sindicatos escritores ponto wordpress ponto com ou também dá para deixar um comentário no youtube procura lá sindicatos escritores e quiser se inscrever e tocar o sininho e dar o seu like no vídeo também ou ainda como última instância tem sempre o nosso discord que dá para comentar e ou falar com a gente mandar qualquer coisa ele tem vários canais de veras então acho que é isso meus caros temos um episódio temos um episódio então é isso pessoal estamos chegando na reta final de 2021 graças a deus sobrevivendo semana que vem temos o primeiro clube do romance nessa finaleira né teremos o nosso primeiro clube clube do romance com a extinção com a extinção das baterias das baterias meu deus a extinção das baterias a extinção das abelhas de natalia borges polesso onde estaremos debatendo o livro e também trocando algumas figurinhas a respeito e vendo o que podemos trazer para o futuro de 2022 é isso então pessoal tomei aqui o local do host porque o host dorme no ponto toda vez o host tem probleminha tem probleminha probleminha de host ação vamos lá então até a próxima até pessoal tchau 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 meu deus estamos mais doidos que o batman bicho tchau